Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar alguns ritmos básicos, ou seja, o que eu posso fazer com o ritmo 4x4, ou seja, um dos ritmos mais básicos da bateria. A gente vai fazer um som com 4 tempos, ou seja, ximbal com bumbo no 1, ximbal sozinho no 2, ximbal com caixa no 3 e ximbal sozinho no 4, ou seja, vai ficar assim. Para você que está aprendendo, vamos fazer em câmera lenta. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então essa é a parte rítmica que a gente vai utilizar. Uma música 4x4, vamos fazer um exercício de 4 sequências de 1, 2, 3, 4, depois vamos fazer uma virada, depois a gente volta no ritmo de novo. Virada para a gente utilizar nessa composição 4x4. A gente vai fazer uma composição bem básica para a gente possa começar a praticar. Nos próximos vídeos vou trazer algumas músicas que a gente pode praticar utilizando elas. Então a gente vai fazer uma virada 4x4 usando 4 caixas, 4 tom 1, 4 tom 2, 4 surdos. Se você ainda não sabe os nomes dos tambores, procure no meu canal o vídeo que fala sobre nomenclatura de tambores. Ok? Então vamos fazer a virada. Mais uma vez em câmera lenta. Nosso objetivo é começar e terminar sem pausa. 4 em cada tambor sem pausa. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Juntando o ritmo que a gente acabou de aprender, com a virada vai ficar... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora sem contagem. 1, 2, 3, 4 Finalizamos.